A gente fala muito de o lado emocional, né, esse lado psicológico, falamos muitas vezes do que sentimos no corpo, às vezes são dores e muita gente diz, meu Deus, será que eu tô com problema na coluna? Será que eu tô com um problema de circulação? Será que tá acontecendo o que comigo, né? E muitas vezes a gente não sabe que tem algumas terapias aí que elas podem lhe ajudar, principalmente porque nós temos no nosso corpo inteiro pontos e alguns pontos podem ser trabalhados, outros não. Por que a gente diz outros não? Porque quem sabe é o especialista, o terapeuta, o profissional é que sabe quais são os pontos que podem ser trabalhados a seu favor ou não. E é por isso que você tem que ter muito cuidado quando você vai lá para as redes sociais e você vê as dicas que muitas vezes pessoas dão e não estão bem a par do assunto, né? Você tem que ter muito cuidado, é sempre bom pesquisar bastante, saber quem é o profissional. E hoje a gente trouxe a terapeuta holística Lúcia Carvalho, que vai falar sobre a auriculoterapia e também reflexologia podal. Ela vai falar para a gente, começando pela orelha, e vai falar para a gente quais são os benefícios também da reflexologia podal. Os benefícios que elas podem trazer, tanto para o corpo da gente, né? E também para a nossa mente, para o nosso emocional, para a gente saber lidar mais com as situações da vida e ter alguns pontos que podem ser trabalhados. Não é isso, Lúcia? Sejam bem-vindas. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse exato momento. Meu nome é Lúcia Carvalho, sou auriculoterapeuta, mestre em reiki, reflexologista também, trabalho com cromoterapia. E os benefícios da auriculoterapia são inúmeros, inúmeros. Desde o tratamento de um CA, de um câncer, de pacientes oncológicos que estão em tratamento com quimioterapia, radioterapia para alívio dos sintomas. Há uma insônia, depressão. A maioria das pessoas que eu atendo ou estão com crise de ansiedade ou com dores na coluna, dores no joelho, nas articulações em geral. Pronto. Então nós trouxemos aqui a nossa modelo maravilhosa, né? Como é o nome? Patrícia. Patrícia. Seja bem-vinda também ao nosso programa. E a gente já começa logo chamando a atenção das pessoas que estão em casa, porque assim, a gente... Sempre chega alguém que diz assim, ah, eu fiz, eu fiz, eu tô fazendo um tratamento, tô cuidando de uma dor X, de uma dor Y. Tô fazendo esse tratamento porque eu estava emocionalmente abalada e eu senti os benefícios. Mas a gente mostrando pra quem tá em casa, a gente não tem ideia da infinidade de pontos que são trabalhados numa orelha. Porque quando a gente vê alguém falando, a pessoa vai procurar o profissional pra trabalhar uma situação. Mas numa orelha dá pra se trabalhar vários problemas de saúde, não dá? Vários problemas. A gente começa com a anamnese, né? Conversando com o paciente ou com o cliente. Aquele atendimento clínico, né? É, que é o mais demorado. É a primeira sessão mais demorada. Por quê? Porque a gente vai procurar as causas daquela dor. Porque uma dor no joelho pode ser, por exemplo, uma irritação, um estresse que a pessoa acabou de ter no serviço. Sim. E uma queda de cabelo, né? Ansiedade em alto grau, ela vai mexendo com todos os órgãos do corpo. Do corpo humano. E a auriculoterapia, ela trabalha justamente isso. Na orelha, nós podemos acessar todos os órgãos do corpo humano. Pois eu tenho uma curiosidade. Quando a gente fala da orelha, geralmente, o que é mais procurado? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque hoje nós vamos poder mostrar pra quem tá em casa que você não precisa procurar essa terapia somente pra determinadas situações. Porque eu tenho certeza que lá na tua clínica vai alguém lhe procurar sempre com uma situação específica. Por quê? Porque, olha, eu fiz, deu certo isso. A maioria das pessoas vão pra buscar um tratamento X. Mas é importante de falar pra quem tá em casa que não é só esse tipo de problema de saúde. Tem outros, uma variedade imensa. Porque às vezes a pessoa pensa, não, aqui na orelha eu só posso cuidar disso, disso, daquilo. Não. E não é assim, né, Lúcia? Pode cuidar de tudo. Pode. Desde uma dor de dente. Eu já cuidei de uma pessoa que estava há dias sem dormir, com dor de dente. E quando eu coloquei, acessei o ponto do dente e o alívio da boca, que anestesia a boca. Sim. Né? A pessoa foi para o dentista e ela fez o canal e ela tinha pavor de dentista. E ela fez o canal e conseguiu fazer o tratamento. Tá vendo? Ela não conseguiria fazer. Talvez, às vezes você sente uma dor no lugar e é outro problema, né? É outro problema. E aí, geralmente, a maioria dos casos é crise de ansiedade. É insônia, que é justamente gerado pela crise de ansiedade. Então, nós vamos agora mostrar com a nossa modelo aqui, quais são os pontos que as pessoas podem trabalhar para várias situações. E aí a gente vai falar também sobre a reflexologia podal, né? Que é muito importante, que talvez muitas pessoas nem saibam, às vezes não procuram, né? Muitas vezes. É. Ah, eu vou usar aqui a nossa modelo. Ah, e eu queria que você me explicasse, por exemplo, existem algumas pessoas que usam sementes, outras agulhas, né? Agulhas. As agulhas, eu trouxe até aqui para servir de exemplo. As agulhas, elas são para os casos mais graves, né? É que eu preciso cessar aquela dor com mais urgência e imediatamente. Essa agulha eu acesso na clínica e ela em poucos minutos eu posso tirar e a pessoa ir para casa. Quem não pode usar as agulhas? São pessoas, geralmente pessoas que têm muito medo de agulha. Somente isso, ela não é contra-indicada para ninguém. A gestante vai poder? A gestante eu tenho que ter um cuidado maior só com os órgãos do corpo humano para cima, né? Os órgãos superiores. Os inferiores não posso porque pode interferir na gestação. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que a questão do pé para uma gestante é um pouquinho mais complicada, não pode ser trabalhado, né? Tem alguns pontos que podem fazer com que o bebê não... Mesmo porque todos... Desculpa, interromper. Mesmo porque todos os pontos que eu posso acessar na orelha, eu acesso no pé e nas mãos. É mesmo? Então, se a pessoa não quiser, não desejar colocar as sementes na orelha, eu posso fazer uma massagem na mão ou nos pés. Ah, então quer dizer que isso tudo pode acontecer. Você fazendo na orelha e não triscar no pé e na mão e vai ter o mesmo benefício. Vai ter o mesmo benefício. Não sabia disso. São os mesmos pontos que eu posso acessar. Pronto. E o que você vai usar? Semente? Semente. Certo. Eu trouxe aqui até, ó... A gente trabalha com as lancetas, que são para os casos de pressão alta e febre alta, né? Que também são aplicadas. São, são microagulhas que a gente coloca aqui no ápice da orelha e aí faz a sangria. Muito interessante. E no caso das crianças? Criança a gente coloca semente, mas aí a gente coloca um adesivo com algum personagem infantil para que a criança não tenha nenhuma... Antes de você dar início, eu queria pegar ali aquele panfleto que você tem aí da orelhinha, só para eu mostrar para os meninos que estão aqui, os nossos cinegrafistas. São todos os pontos. Olha só o que você precisa saber. Você não tem ideia. Olha a quantidade de pontos que podem ser trabalhados. E quando a gente vê alguma pessoa fazendo esse tipo de terapia, você imagina que são dois, três, quatro, enfim, pouquíssimos pontos. E na verdade é a orelha praticamente toda. Por isso que as pessoas dizem assim, olha, você tem que ter muito cuidado quando você vai furar uma orelha para colocar brinco, não é verdade, Lúcia? Os piercings são bem complicados, tem que ter muito cuidado ao aplicar. O que pode acontecer se você fizer uma aplicação em pontos errados? Além das paralisias, né, também? Tem a paralisia, você vai perder o acesso àquele ponto. Pode ser um rim, pode ser a bexiga, você pode estar mexendo até com o útero. Nossa, verdade! E aí você tem que ter muito cuidado para trabalhar. No caso agora, a sua demonstração aqui, você vai mostrar quais pontos que você vai trabalhar na nossa modelo. Eu estou colocando aqui o da ansiedade. Ah, ansiedade. Deixa eu só dar uma viradinha aqui, para que o nosso cinegrafista possa focar melhor. Eu coloquei aqui os pontos para quem tem insônia e crise de ansiedade e o ponto da ansiedade. É claro que a gente tem outros pontos que pode trabalhar, pode trabalhar o coração e o pulmão. Ai, que é dentro do meu, mais aqui, né? É, aqui dentro. Aqui são os órgãos internos. Digamos que a pessoa esteja com problema de rins. Tem algum ponto que possa ser trabalhado? Sim, é esse aqui que eu trabalhei. Ah, interessante! Esse é o Xemém, que é o sistema nervoso, e esse é o do rim. Ele, além de eliminar toxinas, que faz a pessoa urinar mais, ele também, ele elimina toda a... É como já falei, as toxinas e você tem uma crise de raiva, por exemplo, um estresse. É pelos rins também que pode eliminar. E olha só que interessante, você fazendo esse tratamento, tendo uma boa hidratação, você já vai estar facilitando situaçõezinhas que estão lhe incomodando e que às vezes não precisa nem você, não é nem caso de cirurgia, né? Às vezes você deixa o problema se agravar por falta de informação, né? Por exemplo, para a pessoa que está fazendo um tratamento para emagrecer, eu posso colocar aqui o ponto da sede e da fome. Vou mostrar para quem está em casa. E aí, o ponto da fome... Onde que é a sede? Ó, sede e fome. Olha! Os dois pontos aqui. E o que que isso acontece quando é aplicado aí? A pessoa não vai ter tanta vontade de comer? Ela não vai ter mais aquela compulsão alimentar, vai diminuir bastante e a sede, ela vai hidratar mais o organismo da pessoa. Nossa, que interessante. Veja quantas pessoas estão deixando de se cuidar por falta dessas dicas, desses benefícios, por falta de informação também. De informação, gente. Eu posso trabalhar vários pontos em uma sessão apenas? Não, é até oito pontos. Até oito pontos naquela sessão? Naquela sessão. Aí, por exemplo, vai durar cinco dias. Sim. A pessoa, o que eu aconselho é o seguinte, a pessoa acessar, ativar cada ponto três vezes ao dia, de manhã à tarde e à noite. Como é que ela faz isso? Ela aperta o ponto, segura um tempo e aí ela solta. E pronto, ali ele já está ativado. É como se ela estivesse colocando uma certa medicação no organismo dela, né? Sim, é como se ela estivesse tomando um remédio, tomando uma medicação. E aí, depois desses cinco dias, também ter o cuidado na hora de tomar banho, que eu aconselho inclinar a cabeça e passar a toalha suavemente. Porque corre o risco de retirar essa semente, né? Sim, a semente, ela pode cair também no pavilhão auricular. Então, é aconselhável que um profissional tire as sementes. Digamos que a pessoa esteja com problema de estômago. Ela também tem um ponto na orelha que é atrapalhada? Do estômago, é esse aqui. Pronto, você falou que a pessoa vai ficar com esses pontos aplicados durante cinco dias. Cinco dias. Cinco dias. Aí, quando ela for trabalhar, ela vai trabalhar os mesmos pontos ou ela já vai partir para outros pontos? Vai depender do problema de saúde de cada um? Vai depender de como ela se sentiu. Certo. Durante aquela semana. E no caso, é um tratamento que vai trazer a qualidade de vida e de saúde daquela pessoa ou ele trata ao ponto de curar, dependendo do problema? Ele é para um alívio das dores emocionais e dores físicas. A auriculoterapia, o reiki, a cromoterapia, a reflexologia, são terapias complementares ao tratamento médico. Só para dar um alívio àquele tratamento médico que está acontecendo ali para aquela pessoa. Tem gente que passa uma vida inteira sofrendo com dores. Isso vai trazer um alívio. A gente tem que frisar bem que não substitui o tratamento com o médico. Não é cura. Não é cura. É qualidade de vida. É qualidade de vida. Assim como o fisioterapeuta que está ali o tempo todo cuidando do corpo da pessoa, das dores da pessoa, mas a gente sabe que se parar, uma hora vai voltar. Se parar, vai voltar. Por quê? Porque é controlado aqui pela mente. Verdade. Você trouxe alguns itens e eu estou extremamente curiosa. É, aqui nós temos o apalpador, que é um aparelho que a gente passa na orelha, mas se a pessoa for sensível à dor, é melhor não usar. Sim. Aqui é mais para a gente no primeiro dia, na primeira sessão, a gente descobrir quais são os pontos que são necessários. Aqui eu tenho uma agulhinha, rabo de porco. É uma microagulha de um milímetro e ela é aconselhável também para as dores mais urgentes, casos mais urgentes. Também é retirada na clínica, ela não pode, pelo menos uma hora, o paciente ficar com ela, o cliente ficar com ela. Pronto. E olha, veja só o cuidado que a Lúcia está tendo aqui. Alguns têm que ser feitos em clínica, até por questão mesmo de todo o cuidado necessário. Outros, como o caso da semente, está sendo demonstrado aqui para que você entenda e ao mesmo tempo a gente trouxe ela também para que ela pudesse falar desses benefícios para a saúde da pessoa. Às vezes a pessoa está com ansiedade, está com enxaqueca. Com enxaqueca. Existe muito esse tipo de tratamento para quem tem enxaqueca, dores de cabeça, né? É, nós temos o ponto alívio da dor e o ponto frontal. Eu posso trabalhar vários pontos para enxaqueca. Aí eu posso aliar a auriculoterapia à reflexologia. Há um escalda-pés, que é aquele que você coloca os pés na água morninha com chá. E aí eu ofereço um chá para aquela pessoa que está sendo tratada. E aí ela vai ficando, ela vai fazendo um efeito maior. Para aquelas pessoas que estão acamadas, elas também vão poder fazer esse tipo de teoria? Vão, com certeza. Pode fazer se a orelha estiver machucada, né? Às vezes tem algum pontinho que fica vermelho. E aí eu posso trabalhar na outra orelha e posso trabalhar com o reiki e com a massagem, ou nas mãos ou nos pés. Muito bom. Muito bom. E esse outro que você está mostrando? Aqui é a mocha, é o carvão. Ele é para usar em dores articulares. Esse é o tipo de mocha aqui. Ela tem um adesivo, é para colocar nas articulações também. Você queima e enquanto ela queima, vai aliviando a dor. Aquelas pessoas que sofreram com chikungunya e que ficam com aquelas dores, já passou o problema, né? Mas elas ainda continuam. Tem gente que fica com dor durante um ano sentindo dor. Esse tipo de tratamento também funciona? Funciona. Eu, inclusive, uso na minha mãe. Porque ela teve crise muito grande de chikungunya e teve dengue e ela tem osteoporose também, em alto grau. Então, ela é bem beneficiada com isso. Nossa, que maravilha uma filha dessa em casa, hein? Tanto é que os vídeos de reflexologia que eu faço, geralmente, é ela a minha modelo. Ela é só modelo. Ou, mas ela deve amar, viu? Ela adora. Essa modelo ama, viu? E aí eu aplico o reiki também. Então, ela termina somolenta já. Muito bom. Você trouxe outros aí também, né? É, aqui só pra mostrar. São as sementes, tipos de sementes. Tem tipos de semente também? Tem. Tem a semente mais escura e tem a semente mais clara, que é a de mostarda. Não, não tem... Nenhuma diferença, né? Só realmente na aplicação. É, e só o fabricante também. Pronto, pronto. Aqui tem a esfera de prata e tem a esfera de cristal. Agora fiquei curiosa. Também não tem tanta diferença, assim, da semente, não é? Qual seria? É mais questão mesmo de... Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas à prata, à semente de prata e à semente de ouro. Então, eu testo na pessoa, se a pessoa disser que geralmente tem essa alergia, aí eu coloco a semente. Nossa, você pensou em tudo, né? E a questão da reflexologia podal? No caso, a pessoa não quer na orelha, aí ela vai querer fazer nos pés. Nos pés também, nós temos todos os pontos que tem na orelha, nós temos nos pés. Muito bom. Podemos ativar. Agora vocês perceberam a diferença, né? A gestante não vai poder fazer nos pés. Ela pode fazer pra alívio... Com o profissional. Com o profissional, mas utilizando os órgãos superiores. Por exemplo, coração, pulmão, pra um relaxamento. Pronto. Pescoço, a mente, eu posso ativar também nos pés e nas mãos. Muito bom. Agora sim, no caso, quando eu faço essa aplicação, imediatamente a pessoa já vai começar a sentir? Sim, imediatamente. E o mais rápido é na agulha. Verdade. Eu uso em mim. Eu comecei a fazer esses cursos de reiki, de auriculoterapia, em 2019. Sim. Então eu apliquei muito, inclusive, nas pessoas que trabalhavam comigo na época da pandemia, né? Que tinha muitos casos de depressão, muitos casos de ansiedade. E com a agulha, eu preciso fazer na clínica, porque pra poder descartar. Me diz uma coisa, aquelas pessoas que estão sofrendo, muitas vezes não com ansiedade, mas às vezes até com um certo desânimo. Existem pessoas que elas acordam já sem coragem, acordam sem vontade, acordam desanimadas. Tem pessoas que são ansiosas e tem pessoas que estão ali ociosas e ao mesmo tempo tem pessoas que não querem nem se levantar. Esse tipo de ponto também pode ser trabalhado? Sim, tem um ponto aqui que eu posso trabalhar, uns dois ou três pontos aqui que eu posso aliar e fazer com que a pessoa tenha mais ânimo para a vida. Que é justamente o que a gente trabalha na depressão. Pronto. No tratamento de depressão. Porque aquela pessoa que está depressiva, muitas vezes não tem coragem nem de sair de casa. Não, não tem coragem. E aí fica complicado. E aí eu tenho que ir atender a domicílio. A gente está mostrando aqui no telão, né, alguns dos pontos da reflexologia podal, né, e aí vem mostrando tudo que pode ser trabalhado. Olha, o pescoço, como eu falei, lá no dedão, da cabeça, cérebro, ouvido, esôfago, pulmão, coração, estômago, a coluna também que é na lateral do pé. Por mais que a gente esteja falando da parte do pescoço e da cabeça, né, que muitas vezes são afetadas, mas é bom a gente falar no geral para que as pessoas possam entender e poder buscar. Porque a gente traz para falar, a gente quer falar do pescoço, quer falar da dor de cabeça, mas a gente também quer que você fique a par do que essa terapia pode fazer em termos de cuidados com a sua saúde, para que você venha buscar. Porque quando você está vendo aqui, ó, a gente está mostrando para você que está em casa, você viu que ela falou que tanto ela pode trabalhar através da orelha como também dos pés. A gente vai estar, de uma certa forma, ajudando a você a se enxergar aqui. Às vezes você está em casa assim, gente, eu vou lá, porque eu quero resolver meu problema de intestino. Tem gente que tem um intestino que é mais demorado, né, tem dificuldade muitas vezes de ir várias vezes ao banheiro. E aí a gente sabe que tem outras pessoas que já vão muitas vezes. E aí tudo isso pode ser trabalhado, né? Tudo pode ser trabalhado através da reflexologia. Muito interessante, gente. Aí quando a gente fala de cabeça e pescoço, a gente também fala de ouvido e de olhos, né? Ouvido e olhos, são ali, abaixo dos dedos. Você vai trabalhar o ouvido nesses dois últimos dedos e os olhos nos outros dois. Muito bom. Eu estou observando aqui a questão do pescoço, né? Aonde é trabalhado o pescoço. É, porque nós trabalhamos ultimamente com muitos computadores, né? Com muita tecnologia. Então você fica com a cabeça inclinada muito tempo. Então geralmente as pessoas ficam com tensão na área do pescoço, na cervical. Então a gente trabalha também fazendo massagens. E aí a pessoa imediatamente ela vai relaxando, ela dorme. É muito bom. Nossa, é uma maravilha. Tem horário para se fazer essas terapias? Não, mas agora tem alguns órgãos que eles só podem ser acessados, é melhor serem acessados no horário deles. Quando a pessoa vai fazer uma terapia como essa, dependendo do que ela quer trabalhar, é interessante que ela vá com alguém, alguém acompanhando ela? Não, não precisa, não precisa. O meu tratamento, atendimento é individual. Muito bom. É individual, porque aí a pessoa pode relaxar, a pessoa pode se abrir, porque a primeira consulta, a primeira sessão é para a gente conversar, é para a pessoa se abrir, dizer o que realmente está sentindo. Porque às vezes a gente está sentindo só uma dorzinha aqui no meu cotovelo. De repente foi uma raiva que ela teve, um estresse que ela teve lá com o esposo, com alguém. E que não tem nada a ver com o problema de saúde naquele momento. E não teve nada a ver com o cotovelo. É só aquela mente trabalhando para que a dor haja no corpo. E é sofrimento. É sofrimento. É sofrimento. Dói. Só fica no sofrimento hoje em dia quem quiser. Vamos falar, curiosamente eu vi ali a questão da tireoide, né? Você também tem pontos que são trabalhados para a tireoide? Sim, tem o ponto da tireoide que você pode trabalhar no caso do emagrecimento, por exemplo. Pessoas que elas fazem tratamento da tireoide também. Que no caso, né? Tem um aumento a mais o inchaço. Gordura no fígado também, tá? Então a gente pode trabalhar. Pessoas que têm muitos problemas de azia, de má digestão, eu posso acessar o estômago dela. Nossa! São vários benefícios para a saúde da pessoa, não só da cabeça, do pescoço, mas do corpo inteiro. E que fazem bem demais. E você viu que ela disse que tem alguns pontos que você já vai sentir o alívio logo de cara. Agora, quem começa fazendo esse tratamento não quer parar mais. Não, não quer parar mais. Não quer parar mais. Eu tenho pessoas... Vê ela aqui, ó. Ela aqui, verdade, verdade. Trouxe muitos benefícios para você. Com certeza. Olha só que maravilha. Tinha muita crise de enxaqueca e a gente foi fazendo o tratamento. Desde 2019, a gente vem fazendo um tratamento, tanto para emagrecer, como para insônia, para estresse, para enxaqueca. Nossa! Aquelas mães que têm filhos especiais, aquelas mães que têm também os filhos autistas, né? Às vezes, até esses pontos são trabalhados muitas vezes para acalmar? Sim, podemos trabalhar com a massagem, até com a reflexologia, se eles não aceitarem o toque, porque geralmente é autista, né? Ele não aceita o toque. Não vamos colocar uma semente na orelha para não incomodar. Então, a gente pode ir conquistando e tentando fazer uma massagem nos pés da criança. Muito bom. Nossa, eu gostei. A gente mostrou aqui alguns pontos que foram trabalhados na nossa modelo. Então, você trabalhou dois pontos, não foi? Foram três, quatro pontos. Esses quais, os pontos vão trabalhar o que nela? Só para a gente apresentar. Eu coloquei aqui dois pontos para o sistema nervoso, que é o rim e o xemém. Sim. Coloquei o estômago, só para mostrar, não é? O caso de azia. E coloquei aqui o ponto da ansiedade, do controle da ansiedade. Qual seria a dica para quem ama furar tanto a orelha, que você poderia dar e explicar para quem está em casa assistindo o programa? Pode acontecer de você ter furado um ponto que vai ser permanente. Vai ser permanente. Porque esse ponto, quando você fura para colocar um piso, para colocar um brinco, ele se torna permanente. Ele já está ali furado e você está o tempo todo mexendo nele. Qual seria um alerta para essas pessoas que estão assistindo o nosso programa? Olha, com um alerta, por favor, não... Com um alerta, só para você ter cuidado. Não briguem comigo, não é? Porque o profissional também sabe qual é a medida... Porque às vezes tem gente que fura sozinha em casa. Às vezes não procura um profissional, às vezes não vai numa farmácia, não vai no local para poder fazer aquele furo. Tem gente que fura do jeito que quer. E a gente não está falando de profissionais, a gente está falando para você, que costuma furar a orelha por conta própria em casa. Sim, e aí o que eu recomendo, eu, profissional de reiki, profissional de auriculoterapia e de reflexologia, o que eu recomendo é procurar saber quais pontos você está acessando naquele momento. Porque não é só querer colocar um piercing, porque achou bonito, mas você vai mexer em vários órgãos do seu corpo. E isso vai lhe causar amanhã, não é isso, não é hoje. É amanhã, daqui a dois, três anos, quatro anos, na fase idosa, você vai começar uma dor aqui, uma dor ali, e aí você não sabe de onde veio. Então, o que eu recomendo na hora de fazer é procurar saber, conhecer mais, porque a informação está aí. Hoje em dia, internet... Só não tem informação quem não quer. Quem não quer. E se tem dúvida, vai atrás de um profissional que ele vai realmente confirmar se sim ou não. E eu aconselho também aos nossos colegas aí que trabalham com piercing, com tatuagem, eu aconselho que vocês leiam mais sobre auriculoterapia na hora de acessar os pontos da orelha do seu cliente. Porque você pode estar provocando algum problema amanhã. E há algo muito interessante que ela identificou aqui, que inclusive ela pode até falar para quem está em casa, para mim não tem problema nenhum. A gente estava falando sobre algumas informações que muitas vezes a sua orelha leva para o especialista. Ela identificou algo aqui, né, Lúcia? Sim, né, Lúcia? E vai ter uma maior eliminação de toxinas através da urina. Eu achei muito interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas, elas acumulam situações dentro de si, né? E aí às vezes vai passar para onde? Vai passar para alguns órgãos do teu corpo, pode passar para o coração, pode passar para o pulmão. Aí vem as insônias e você às vezes pensa que não está acontecendo nada e está. Pois é, tudo controlado pela mente, tudo provocado pela mente. Olha aí, gente. A gente pensa que não, mas todo cuidado é pouco, né? E uma das coisas que você identificou, né? E olha que quando a gente começa a acessar os pontos da orelha, ela começa a ficar vermelhinha em outros pontos. Isso é o quê? É o sangue circulando com maior atividade pelo corpo. Muito interessante. Está aí algo que eu não sabia, né? E você só sabe verdadeiramente quando um profissional vai lá e mostra o que está acontecendo. E isso, quando você está fazendo esse olhar mais clínico, você trabalha uma orelha, pode acontecer da outra orelha, apresentar outra situação? Pode, pode. Inclusive, eu trabalho uma sessão, uma orelha e na outra sessão eu trabalho a outra orelha. Então, aquela história que a gente falou dos pontos, de oito pontos podem ser trabalhados numa orelha e na outra orelha pode acontecer de se trabalhar outros? Aí eu já vou trabalhar outros pontos. Mesmo porque eu tenho que me basear nos órgãos que estão do lado direito e nos órgãos que estão do lado esquerdo. Vocês estão vendo? A gente se despediu dela, a gente conversando. Ela deu uma olhadinha na minha orelha e ela identificou pontos. Na hora que ela olhou, ela já foi dizendo, sua orelha está vermelhinha. E pelo fato da sua orelha estar vermelhinha, dá para ver alguns pontos diferenciados. E acabou percebendo que tem um pouco a ver com o lado emocional, né? Sim. E aí ele gera também essas dores pelo corpo, né? E as pessoas que costumam se preocupar muito com os outros, acabam trazendo para si... Principalmente a pessoa que é cuidador de idoso, cuidador de alguém, de um parente, de alguém que você ama. E aí quanto mais o seu emocional está abalado, mais dores você vai sentir. Muito bom. Aí no caso, eu vou ficar cinco dias? Cinco dias. E aí vai ativando os pontos três vezes ao dia. Uma vez pela manhã, foi agora ativada, e depois a tarde e a noite. Gente, tá vendo só? Então assim, hoje, a gente vai dormir que é uma beleza. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, eu não estou dormindo tão tarde. Pois é, gente. Agora eu estou entendendo os porquês. Muitos trabalhos, porém, é bom a gente ter essas dicas e informações. Lúcia, muito obrigada.